Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, vídeo de hoje, né? Vamos dar uma olhada no mercado, rapidão, sem cortes, sem edição, né? O povo fala porque eu não preciso falar isso, mas eu falo para os assinadores que estão aqui do lado, né? Vendeu na baixa, está doidinho para comprar na alta, né? Bitcoin 10k novamente. Vamos dar uma olhada como que está o mercado, tá? Ontem ele estava a 9 mil, na verdade eu fiz um vídeo falando que ele segurou nos 9 mil, né? Não sabendo se a gente subia ou caía, mas na verdade a gente já retomou já o sentimento de alta, né? Já tivemos hoje uma alta, bem substancial. Bitcoin está bem, está oscilando muito. Vamos dar uma olhada no mercado aqui, rapidão, para eu mostrar para vocês e falar minhas impressões. A galera ficava desesperada, né? Quando baixa assim, a galera, meu privado, um top. É quando o Bitcoin cai muito ou sobe muito. Mas eu falei, ele está oscilando assim já tem um tempo, tá? Tem muita gente realizando lucro. Já expliquei nos vídeos passados. Vai ser um movimento normal daqui para frente, tá? Parece que a Bact já teve... Não é notícia oficial, tá? Me mandaram também em off no grupo que a Bact parece que vai ser lançada dia 27. Não tenho certeza, né? Quando eu tiver informação oficial, eu trago aqui no canal. Vamos dar uma olhada no mercado aqui. E é só trazer essa atualização hoje, dia 18 do 7. Né? Bom, está aqui, ó. Ontem, dia 16. Antes de ontem, foi queda, igual eu falei aqui. A gente saiu, né? Dos 11 mil dólares, foi para 9,300. Ontem a gente saiu nos 9. E hoje a gente saiu dos 9,700, né? Teve a mínima, 9,200. Mas teve uma alta de 9%. O Bitcoin é assim. Ele está oscilando. Esse aqui está no padrão diário. Vamos ver no padrão de uma hora. Ó, uma hora alta, né? Mas, muita gente me pergunta, né? E aí, Edilson, nessa movimentação, o que eu faço? Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim antes de mostrar o mercado como que está. Cara, faz igual eu fiz. Mas compra parceladas. Pode ser valor baixo. Não precisa ir ao in e querer ganhar tudo. Tem que ter paciência com as criptomoedas. Parece que eu vou ficar repetitivo, assim. Mas, assim, eu quero dar um parâmetro no como que está o mercado todo dia. Mas, assim, eu vejo que as pessoas esperam para comprar lá embaixo. E esperam para vender lá em cima. Não, tem que ser o meio termo. Não espera o fundo e nem o topo. Você não vai conseguir achar. É muito difícil. Eu comprei, né? Estava 9,700, alguma coisa assim. Hoje está 10,600. Se eu tivesse comprado um Bitcoin, eu tinha ganhado 1,000 dólares. Eu comprei 500 reais. Então, não vai nessa de querer comprar, achar o fundo para vender no topo. Não, calma. Tem que ser aos poucos. Tá? Vamos dar uma olhada no mercado. Quantas moedas tem? Quantas que estão as outras moedas? Como que está? Então, tem 2.356 moedas. 287 bilhões. O market cap deu uma subidinha. Volume subiu. 80 bilhões. 65% a dominância do Bitcoin, né? Aqui, 8% de alta. Claro. Depois, sempre que tem várias quedas, a galera fica assustada, mas o Bitcoin sempre volta. E com ele, todas as moedas, tá? Já querendo abrir um parênteses aqui, tá? Agradecer a 3XBit. Quem quiser comprar Bitcoin, igual eu mostrei, é facinho. Tem o vídeo aí. CriptoBR, eles estão reformulando o site, tá? Agora com a Trezor. Quem comprou na pré-venda, já vai receber. Se não me engano, agora. O Jefferson já falou para mim que está tentando, esse mês, já enviar. Assim que receber o lote, ele está trabalhando com pré-venda. E, por enquanto, está só com o Trezor, tá? E vai trabalhar com outras hard wallets. Eu recomendo. A Ledger também é uma boa hard wallet, mas, infelizmente, por enquanto, ele está vendendo só o Trezor, tá? E uma coisa que eu queria pedir para vocês. Alterbank, aquele cartão que eu falei. Eu vou deixar um link na descrição. Façam seu cadastro, tá? Peça seu convite, na verdade, para você ter esse cartão. Aí, Dilson, eu vou poder transacionar com o CryptoModels esse cartão? Então, você vai poder deixar em Bitcoin. Na hora de você gastar em qualquer loja, você transforma em reais na hora. Ele vai pegar uma média cotação das empresas. Esqueci até de falar da PagCripto, tá? Para pagar boleto, paga com eles. Então, é da mesma empresa da PagCripto. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Bom, cara, Bitcoin está nesse movimento. Então, não tem muita coisa para falar. Quer comprar, comprar parcelado. Quer comprar só altcoin, não tem problema. Hoje eu falei, né? Eu fiz um vídeo, saiu hoje mais cedo. Calma, sua altcoin proferida não vai morrer, tá? Porque a galera ficou muito em peso em cima de mim. Porque eu falei que algumas altcoins não iam voltar para a máxima histórica. E isso aí é um achismo meu. Eu não tenho certeza. Eu não tenho bola de cristal. Só para finalizar aqui, galera. Assiga meu Instagram, tá? Está bem aqui o Instagram. Indício Digital. Se você quiser saber de onde eu vou palestrar essas coisas. E também tem meus stories, né? Eu faço stories do bar que eu tenho. Isso aí foi ontem. Isso aqui é uma piada. A feijoada é um lugar que o pessoal vai lá gastar. E hoje, né? A gente tomou um choppzinho e comi um steakhouse aqui. E a Bata achou de coisa. Bom, então é isso. Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. Só isso. Totalização. Bitcoin, R$10.500, tá? Tem duas notícias aqui que eu quero comentar rapidinho com vocês, tá? Deputado americano disse que criptomoeda no Facebook é pedido de amizade para terroristas. E 180 mil roteadores de ataque, sob ataque, roubam senha de bancos e mineros criptomoedas. Então vamos falar primeiro desse negócio do Facebook, né? Cara, não existe essa de falar que é pedido de amizade para terroristas. Cara, a galera usa a moeda Fiat do país para poder fazer terrorismo, fazer crime, qualquer coisa. É isso que já é comprovado isso. As criptomoedas não vieram para isso. Aliás, é o contrário. Duvido que terrorista usa Bitcoin para fazer uma coisa dessa. E a outra notícia sobre os roteadores é que atacam e roubam senha de banco. Galera, por isso que eu falo a importância de uma hard wallet, que é uma carteira de Bitcoin física. Porque se você tiver no seu computador, se o seu roteador for atacado, você pode ter exposto os seus dados. Se você tem uma carteira para computador. Por isso, se você entra naqueles sites maravilhas, ex-vídeos da vida, toma cuidado. Tem um bom antivírus ou tem uma carteira, uma hard wallet. Se você não tiver condição, baixa uma para celular, que eu acho melhor. Não acho que é a mais segura. A mais segura é a hard wallet. Você pode usar uma Electrum, que é boa. A prova Mycelium. Só que se eu usar uma Electrum da vida, a Exodus, tem um computador separado. Ou tenha certeza que você não tem nenhum vírus, nada. Porque a gente sabe que o criptomoedas não tem volta. Bom, então é isso. Bitcoin hoje, 10 mil. Beleza, subiu. Mil dólares, normal, mercado. E vamos aí. Vamos ver como vai estar amanhã. O vídeo é diretão. Deixa eu só voltar os patrocinadores aqui para poder encerrar. Então é isso. Bitcoin, 10.500, normal. Aí, deus, você acha que vai subir? Cara, do jeito que está o mercado, não dá para saber. Está muito, muito estável. Então, quem comprou lá nos 9, agora pode largar, o mercado pode cair. E quem comprou nos 10 está segurando. Igual eu falei. Amigo meu que comprou, vendeu nos 10 mil dólares, estava esperando baixar para os 9, 2 meses. Então, o Bitcoin tem esses passos. A gente tem que aprender com o mercado. Mas, ou vai no simples, no feijão com arroz, vai acumulando uns pouquinhos. Igual eu faço, não importa o valor. Compra de pouquinho em pouquinho, tranquilo e sem problema. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo... O vídeo direto é assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí já me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz, corretante, corre atrás e fui diretão.